Chegando aqui no estoque já com o pacote, gente, primeira vez que eu peço pelos correios, geralmente nessa loja eu retiro, mas tava demorando muito pra retirar, chegava lá, ficava esperando horrores, então eu pedi pelos correios, vou abrir aqui com vocês esse pacote agora. Oi gente, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Como vocês viram, mostrei um take aí, essa semana eu peguei, chegou pelos correios umas reposições que foi do nosso vestido Bela, chegou também um vestido que foi o Aurora, chegou dois modelinhos novos também, Acabou que eu não mostrei aí como que foi essa semana, estava atarefada pra fazer outras coisas, tinha que subir um vídeo pro canal que inclusive usei hoje a manhã inteira pra isso, pra gravar, pra editar pra vocês. Correria de final de ano, é só eu aqui no estoque pra embalar pedido, responder clientes, a gente teve pedidos essa semana, graças a Deus, a gente tá tendo pedidos todos os dias, mas acaba que eu esqueço de gravar pela correria mesmo do dia a dia. Porém, aqui estou eu, hoje é uma sexta-feira, hoje eu farei entregas e vou levar vocês aí comigo nessa. Ontem eu fiz um provador bem bacana que saiu pedidos, tá? E aí, hoje, teremos essas entregas e despacho nos correios, que é de uma inscrita aqui do canal, eu fico muito feliz quando vocês compram lá e deixam um recadinho que é a inscrita, que é a Jéssica Lani, se eu não me engano, mas fico muito feliz com o seu pedido, Jéssica, muito obrigada por acompanhar o canal, por comprar na loja, e sempre que tiver pedidos de clientes que vieram do canal, eu vou falar que sim, fico muito feliz, de verdade, muito obrigada. E é isso, então bora embalar os pedidos. Eu queria fazer um, eu acho que com o da Jéssica eu vou fazer um reels, gente, porque hoje eu não consegui postar reels. Já postei dois reels essa semana, tá faltando mais um, que eu posto dia de sexta, mas ainda não consegui, então vou tentar fazer um reels pra postar hoje à noite. O estoque até que tá organizado, eu quero ir pra São Paulo na próxima semana pra buscar algumas reposições e também pegar mais algumas pecinhas, né? Aqui eu anotei os quatro pedidos que eu preciso embalar. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês que eu tô muito feliz é que tá saindo bastante pedido pelo site. Gente, graças a Deus, eu não tô investindo em tráfego pago ainda, tá? Mas 2024 promete, se Deus quiser vai dar tudo certo os meus planos. Já tô com várias metas, inclusive eu preciso fazer, comprar uma agenda pra metas de 2024, todo ano eu gosto de fazer isso, ou usar a minha mesmo, só pra colocar as metas. E tráfego pago é uma delas, que está, assim, em primeiro lugar, se eu preciso investir, né? Tem plana aqui a bancada, gente, porque eu vou embalar pedido, né? E aí, tô muito feliz com essa questão de que a gente tá vendendo bastante pelo site. O que eu falo pra vocês, e eu sempre vou repetir, a gente não pode desistir de primeira, a gente não pode desistir quando algo não dá certo naquele momento, porque tudo acontece da forma que tem que acontecer e no tempo certo. E agora que o site tá, assim, igual, vou embalar quatro pedidos e três foram feitos no site. Só um que tá, que foi feito no... no Instagram. Então, fiquei muito feliz, fico muito feliz, né? Especialmente em ver vocês aqui do canal também comprando lá pelo site. Enfim, mas é óbvio que eu vou investir em tráfego pago ano que vem, ainda não invisto. Inclusive, é uma dúvida que muitas têm. Não, gente, não invisto em tráfego pago ainda, mas vai acontecer. Porque hoje em dia, a gente que trabalha no online precisa disso, pra alavancar o nosso negócio, pra divulgar mais ainda nosso trabalho, né? Com o nosso público certo direcionar para o público correto, né? Mas, enfim... Ai, gente, eu tava até esquecendo, tem mais um pedido que eu preciso embalar da prima do meu namorado. Mas é porque esse não é entrega nem nada, eu vou deixar lá no meu namorado amanhã. Anotei aqui, senão eu esqueço, gente. É que esse outro pedido, que eu falei que é da prima do meu namorado, eu vou levar pra casa do meu namorado amanhã, que dia de sábado geralmente eu vou pra lá à noite. Aí eu levo pra deixar lá, que depois ela pega lá. Então, é isso. Mas vou anotar, senão eu esqueço de embalar. Gente, aqui eu fiz vários... Essa semana, tô falando, aconteceu muita coisa que eu não gravei. Pedidos que foram embalados, entregues na quarta, que eu não mostrei pra vocês, retirados também. Inclusive, tem outro pedido aqui, ó, que eu nem gravei, mas já foi das peças que chegaram, que eu pedi reposição do nosso vestido Bela, aí veio uma cor nova. Já teve cliente que pediu pra retirar também. O que ficou aqui foi isso, gente, mas... Aconteceu muitas coisas essa semana, inclusive fiz um estoque grande dos nossos adesivos que estavam em falta. E falta eu terminar de recortar a última folha. É, isso aqui é algo que eu também quero falar com vocês, que pra você aí que tá iniciando o Loja Online, uma dica, tá? Nesse blog já. É, você tem uma impressora aí em casa? Compra papel adesivo. Vou mostrar aqui o meu. Esse papel fotográfico auto-adesivo, ó. Vocês conseguem fazer várias coisas vocês mesmas. Uma delas que eu faço é o nosso adesivo. A identidade da loja é bem básica, né? Identidade visual. E o nosso adesivo é assim, ó, o principal. E aí eu pagava, gente, pra fazer. Sempre paguei. E eu pagava, acho que era vinte e poucos reais pra fazer cem. Só que, depois que eu comprei esse pacote de folha adesiva, eu faço tudo, gente, que precisar. Já ensinei vocês a fazerem brinde, né? Que foi esse nosso... Essa nossa manteiga de cacau personalizada. Que, inclusive, essa é a última. Tem, inclusive, essa folha pra isso. Porém, gente, eu falei, por que que eu vou fazer os meus adesivos? Sendo que são super práticos. Então, eu mesma fiz, faço na medida aqui. É tudo certinho, imprime o recorto. E, gente, faz muito. Uma folha faz muito, muito, muito nessa medida que eu faço. Eu vou embalar quatro pedidos aqui com vocês. Esse vai ser o da Kailani. Ela pediu o nosso vestido Bella Off. Chegou em posição pra essa semana. Vou embalar o pedido da Tatiane. Que pediu um conjunto Helena Preto. E o da Thaís. Uma basiquinha, um ombro só. Que é a nossa blusinha de um ombro só. E o da Sabrina, que é a prima do meu namorado. Que é um vestido soraya vermelho. Que, inclusive, é o último, gente. Trouxe a reposição do soraya na semana passada. No vermelho. E esgotou, gente. E aí Tchau, tchau. 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 Bom, embalei aqui o pedido da Jéssica, já fiz o Reels, provavelmente já vou ter editado e vai estar aqui do lado, pra vocês verem aí mais ou menos. Eu vou tentar postar no Shorts, né, gente, aqui eu sempre esqueço. E agora eu vou fazer as entregas. Vou sair agora, ó, pegar a caixa, e é isso, já já eu volto. Sábado, ontem eu não gravei mais nada, fiz as entregas, voltei, juntei com meu banho, descansei. Hoje é sábado, já tô saindo atrasada, porque como sempre eu tô atrasada, né, gente? Vou fazer meus cílios lá na Nath, manutenção, né, das minhas extensões de cílios. Só que antes, gente, tem uma entrega a ser feita da Micaela. Na verdade, ela vai ver esse short saia, ela já pagou. Só que ela não sabe se pega o M ou o G. Pra ela ver se ela vai querer qual cor, ela vai querer, mas já tá pago. E ela pegou também uma regata de estrada. Ai, gente, tô atrasada já, mas é isso. Quando eu não saio atrasada, pode ter certeza que não sou eu. Então, esse é o pedidinho da Mica. Aí eu vou colocar aqui. E é isso, na volta... Vou falar mais com vocês. Vou lá, que tô atrasada. Cheguei, gente, fiz meus cílios. Testei uma renovada. Agora eu vou embalar dois pedidos. Um da Daniela e outro do Juliano, acho que presente. O Juliano pediu o nosso vestido da Aurora, sem fenda. Fazer meus cílios, gente, não se toma muito tempo. Já são quatro horas agora. Quatro horas, não, quatro e meia. Cheguei, comi uma coisinha de café da tarde. E agora já vou sair com as entregas. E o outro é da Dani, né? Deixa eu colocar aqui. Embalei aqui os dois pedidos que eu vou sair pra entregar. Cheguei das entregas. Agora eu vou colocar um pedido aqui na caixa que acabou de sair do site. Vou deixar aqui do lado o pedido. Saiu pelos correios. Eu já vou deixar na caixa prontinha pra segunda-feira, só despachar. Gente, eu achei que nunca ia chegar esse momento. Mas vou usar essa mini caixa aqui dos correios. Porque saiu esse nosso crop de... Aqui. E ele é muito pequeno. Não vale a pena colocar numa caixa maior. Então vou colocar nessa pequena aqui mesmo. É o tamanho rico. Eu acho que até mesmo... Nossa, vai ficar enorme pra colocar a etiqueta de envio aqui. Mas vai dar certo. Ó, gente. Esse é o pedido da Sarah. O crop de serena vermelho. Bom, eu embalei aqui. Esse pedido aqui foi o que eu embalei ontem. Que é da prima do meu namorado. Vou levar pra lá. E esse daqui é pra segunda-feira. Gente, ó o tamaninho da caixa. Não tem nem pra ver o carimbo da loja. Tomou tudo conto as etiquetas de envio. E é isso, gente. Essa calça eu separei, gente. Que eu vou pegar pra mim. Amanhã vai ter um aniversário. E eu vou provar pra ver se eu gosto. Peguei aqui o meu controle de caixa. Eu vou anotar tudo. O que entrou e o que saiu essa semana. Eu tô usando só uma conta pra facilitar isso, gente. Antes eu ficava perdida. E aí agora eu tô usando só uma conta. Porque aí eu acho mais fácil a questão do que entra e do que sai. Então é isso. Então eu vou anotar aqui. Eu anoto tudo que eu gasto. Tudo que vende. E depois eu tenho outro aqui. Que é a minha planilha. De anotar por dia quanto que a gente tem de vendas. Que aí é referente ao faturamento aqui da loja. Pra eu ter um controle anual aí. E é isso, gente. E eu acabei esquecendo de finalizar o vlog. Mas já adianto vocês que continuam gravando o vlog da semana. Então já se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vlog.